Fala aí galera do YouTube, beleza? Bom galera, vim trazer mais informações aqui sobre Mortal Kombat X para PS3 e Xbox 360 E segundo o site EB Games, depois vocês pesquisam lá, Mortal Kombat X será lançado no dia 31 de agosto Entendeu galera? Bom galera, lembrando que isso aqui, como vocês podem ver, não é nenhuma confirmação oficial no momento E segundo eles, vim junto de um pôster exclusivo, já tem até o link aqui do site para compra Eu não sei porque não está aparecendo, tinha as imagens também do site aqui Não sei porque não está aparecendo, acho que meu PC está com vírus Então, bom galera, se for realmente antecipar dessa data aí, porque estava previsto para dia 31 de dezembro Né? Mas parece que será lançado no dia 31 de agosto, né? Espero que seja essa data mesmo, né? E segundo, parece que vai vir, ele vai ser o Complex Edition, né galera? Vai vir com o completo ele, né? Então, resolvi trazer para vocês, eu vou deixar o link na descrição aí do Game Vício Para vocês verem a notícia, depois vocês clicam lá no site onde está dando rumor, né? Então, não teve nenhuma confirmação ainda da Warner Bros, mas esperamos que saia 31 de agosto Para a galera estar jogando aí na World Gen, né galera? Que é o PS3 e Xbox 360 Bom galera, eu vou finalizando por aqui Se você gostou do vídeo, por favor, deixe seu like Se gostou, deixe seu dislike Que a gente precisa desse feedback no YouTube agora, que ele está exigindo muito E divulgue nas redes sociais aí Para a galera que quer saber mais sobre o jogo E, se você não é inscrito, inscreva-se Vou ficando por aqui Um forte abraço a todos E até a próxima, galera Valeu! Fui! É nóis! Fui!